Girl, junte os teus pedaços que caíram pelo chão Depois que certa alguém te quebrou o coração Fih, o tempo vai curar as suas feridas Então acalma a alma um pouco, respira Não quero mais te ver sofrer, você não merece chorar Te empresto essa canção se você precisa Não quero mais te ver sofrer, você não merece chorar Te empresto essa canção se você precisa Moça, moça, não tenha medo Tudo que passou, passou E não foi teu erro Diga, diga pra você Que ainda pode ser feliz outra vez Sorri de novo, como sempre fez Não quero mais te ver sofrer, você não merece chorar Te empresto essa canção se você precisa Não quero mais te ver sofrer, você não merece chorar Te empresto essa canção se você precisa Não quero mais te ver sofrer, você não merece loses